Nossa, rapaziada, se eu não tô no auge, eu não sei de mais nada Xandão, o Otaku, please, tô fio ou humilde Banir Lulu porque Lulu é uma merda Sempre que a Riot criou esse boneco, velho Lulu é o boneco mais troll do LOL, velho Quero você e mais ninguém Quem banir o Threshman, WTF? Boa noite, rapaziada, tudo bom? Baniram o herói do cara, velho, coitado Esses caras que baniam o herói dos outros é foda Mas gosta de cerveja de garrafa É doce, tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce, doce, doce Doce, é doce, é doce Thailonzada, rapaziada? Será que eu ainda sei jogar de Thailon? Seus ossos serviram pra molar minha lâmina Meu Thailon é o fino, o Bino do Dino Quem ficou o melhor champion pro top? Porque tu jogar melhor, meu mano Criação de conteúdo, Zada Meu nome é Pimpimenta e estou aqui Para fazer um vídeo pra vocês Stay Dead by Zed Olha o nick da fera Como eu faço para ter um nariz sexy igual o seu? Só passar óleo de peroba Se eu tenho patrocinador Não, não tenho patrocinador Se quiser me patrocinar Eu tô aceitando Bora rapaziada E-Tip contra Zed O nível 1 e o nível 2 é meu Nível 3 eu... Sei lá, velho Sem começar a minha E-Tip Jogo de Thailon Eu acho troll, mas vamo aí, vai Foda-se Foda-se Ufff L-A-Zed L-A-Zed Sólio, pô assombra Tá ali, tô ladinho. PNAZ. Ele tem Ignite? Pior que ele deve ter Ignite. Oh my god. Gastou flash Ignite. Errei. Tentei baitar ele, rapaziada, se coelhei. Merda de meu Notaillon cansado que eu sou. Só vou farmar mesmo, hein? Caralho, Zedão. Pega a wave aí. Pega a wave, long. Caralho, o cara é bom de trash. De Zed. Caralho, o cara me fumou, velho. Então botei fé. Ele é Alicim. Não sabe pegar a wave. A wave vai ficar muito ruim, velho. O cara me dá muito dano, velho. Vai tomar no cu. Ele me sola fácil. O cara tá com o XP na minha frente. No Zed fodido, caralho. Eu era mó bom de ter ele. Tá arrecada. Zed humilde. Nossa. Parece melhor eu matava. Porra, velho. Tinha um caim ali, mano. A bota aqui não tá funfando de nada. Essa tab ninja. Odeio fazer tab, mano. Mano, mata o cara aqui, velho. Mano, mata o carro aqui. Mano, já que eu fico olhando mó cota, velho. Ai, velho. Ajada, velho. Eu era mó bom no mid, velho. Vai, mata o cara aí, buceita. Jesus, esse Lessin, mano, também. Lessin tá full away no jogo, mano. Ai, velho. Ele e Alley, sim, velho. Vai tomar no cu. Além de me foder roubando o campo, me deixa morrer à toa. Ele e Alley, sim, velho. Joutou, velho. Mano, Zé, joutou, velho. Gastar sombra, eu solo ele. Vai morrer, né? Beleza, pô. Falou. Caralho, o cara vai puxar na moral. O Zé de tiltou já, pô. Piritailon. Vou ler sim também. Como tu faz pra jogar muito, pimp. É, filho, eu acordo, ligo o PC e jogo, mano. Aí eu jogo, mano, bastante. Perdi o carro, meu Deus. Ladrão. Aí é como vai. Ladrão. Mano, tá me tirando. Eu preciso de campo. Que porra é essa, velho? Ah, vai se foder, velho. Pô, lado. Esse aqui, raio tube. Vou mandar um LED. É, bom flash. O Vlad tá trolando, tá de win trade. Formar jungle todo do Caim. A gente vai na frente e ir no mid, mano. Ou no top, sei lá, mano. Formar jungle inimigo. Zed, pediu o arrego no mid? Dá, dá, dá. Eita, Xandão. Dale, dale, dale. NA a música, né, velho? Eu quero botar aquele toquezinho que fica na minha cabeça. Isso, isso, isso. É que eles gravam... Buuuu. O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Tinho o que eu faço. NA monosejo. Oh, lado. Zedão já tiltou. Bora, rapaziada. Muito forte. Caralho, olha assim. Vamos usar aqui, Newton. Mano, bom que depois que você dá o quê, velho? Cancelo alto. Sumiu. Ele é muito pica, né, velho? Você só farma e dale. Safe do brave. Mano, eu fui tentar fazer um combo que eu nunca fiz na minha vida. Deu ruim. Tá, make. Acontece. Tentei dar E, R, W, Q. Só que aí ele deu R e azedou pra mim. É mó difícil dar esse combo com a parede. E ó, Jocão. Meteu o post no Baron. Mandou logo o joia. Puxando o Otaku. E ó, o Zedão dando ghost. Tô suave. Deboinha. Mano, esse Q do Taylor é broken, hein, velho? Mano, eu vou dar insta-combo no Zed. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, velho, vai se foder, velho. Ah, velho. Tô uma puta, mano. No final de semana, eu brotei com ela lá no baile da Colômbia. Então, ele sim. Ale. Morreu. Nossa, bom flash. Ah, mano, esse Zed é muito bom, mano. Hoje tô meio besta. Jogar de Zed, velho. Vou de Zed a próxima. Vou jogar de Zed MD5. Ô, garota. Tô tomando invade. Enquanto vocês tão aí dando GG. Depois que eu levantei o seu vestido. Dá-lhe. Roubou. Meu Deus. Pra quê, mano? Ele ali. O Jatinha. Coitado dele. Tentar combate de novo, hein, rapaziada. Olha aquele filho da puta ali. Ai, caralho. Rolado. Easy. Jogar de Zed não. Mais um eu pego diamante. Se eu pegar diamante, eu vou jogar na mãe. Oi, gostoso, vírgula. Live quando? NA. NA. NA, velho. Bota uns rockzão, amor. E aí, o cara tá um velhão, mano. Pesada. E aí, o cara tá um velhão, mano. Pesada. E aí, o cara tá um velhão, mano. E aí, o cara tá um velhão, mano.